Por isso que eu digo, eu acho que o melhor pra Bolsonaro é ser sodomizado na cadeia. É a única maneira dele se arrepender dos crimes e dos pecados dele, bicho. Ele precisa disso. Sem isso ele não vai se arrepender. Ontem eu fui fazer uma entrevista no Museu de Arqueologia Bíblica com o pastor Rodrigo Silva, né? Rapaz, eu adoro os episódios dele, viu? Rapaz, é extraordinário, mas ele ainda tem muitos cacoetes esquerdistas, viu? Rapaz, ele diz constantemente, inclusive, que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra eminentemente europeia, né? Rapaz, imagina, o que é que o rapaz... Ele tinha que ter uma conversa com o pessoal que viveu a guerra na China, no rapaz, no Oriente, no Japão. No Norte da África. Rapaz, não, no Japão e na China, meu irmão, uma otandade sem limite, armas químicas sendo usadas, meu irmão, hein? Na Indonésia, Filipinas, a Filipina foi invadida pelo japonês, depois o americano para retomar maconha os filipinos como pessoas que ficam baratas, não é isso? Tanto em brutalidade, quanto em corpos, como em tudo. O que o alemão fez não é nada em relação ao que o japonês fez em campo de concentração e tudo mais, né? Hein? Teve campo de concentração nos Estados Unidos também, né? Teve, inclusive japoneses foram colocados. A história tem isso no Karate Kid. Eu fui em campo de concentração da... Teve campo de concentração no Brasil também, instituído em lei. Eu digo isso constantemente, que os únicos grupos étnicos que foram prejudicados legalmente no Brasil foram os alemães, japoneses e italianos durante o Segunda Guerra Mundial. Só que existia um fundamento legal para isso. Tinha lei e tinha guerra. Houve senhores de escravos negros e houve escravos brancos, né? Aí eu estava conversando ontem com... Como é? Com... Com... É isso? Primeiro. Os tribunais de julgamento étnicos são militantes, são inválidos. Se fosse um critério objetivo fenotípico de aspecto, já seria uma coisa injusta. Se fosse genético, muito também injusto. Porque você pode ser geneticamente negro e descendente de senhor de escravo negro. E você pode ser totalmente branco e seu ancestral ter sido um escravo. E se você for totalmente branco, provavelmente você é um cara que veio da Itália, que veio... A maior parte da migração do Brasil foi depois do fim da escravidão. Eu não tenho nenhum ancestral meu que sequer tivesse pisado nesse país. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que perder minha vaga na universidade por uma coisa que eu não estava nem aqui, que eu não me beneficiei em absolutamente nada? E a maior parte da população brasileira, a maior parte do genipul, da genética brasileira, a maior parte dos brasileiros descendem das pessoas que vieram depois da escravidão. Nós não temos nada a ver com isso. Responsabilização depende de nexo causal, né? Então eu não tenho nada a ver com isso. Como é que eu ia me responsabilizar, né? Sem contar que se os cotistas merecessem, eles não precisariam. E se eles precisam é porque eles não merecem, né? É, uma das loucuras que a gente está vivendo é isso. Não, lá em Salvador os caras querem negócio de cota para eles presidiar em serviço público. O objetivo não é justiça social. E mesmo que fosse, seria injusto. Você se meter com o dinheiro dos outros, isso aí está no primeiro livro da Bíblia, né? Você é vagabundagem, é roubo, né? Agora o objetivo é a desmoralização do serviço público. É engenharia social purão. A União Soviética, no final, fez o quê? Deixou, estimulou a viadagem, a putaria do início, e no final fez o quê com as putas e os homossexuais? O que é que os comunistas faziam na Coreia do Norte, no Popote, na Cuba? Como é que Che Guevara não era essa galera? Não era permitido nem um sinal de rebeldeia. Como é que o homossexual é tratado hoje em Cuba e na Coreia do Norte? A União Soviética proibia o rock, até os estilos musicais, que tivessem algum pouquinho de rebeldia, mesmo que fosse só instrumental. Não podia. Quem quiser comprar 100 mil unidades, 200 mil, 300 mil unidades por dia de vitamina D para o protocolo de Coimbra no futuro, vai ter que ter bitcoin, senão não vai comprar. Quem quiser comer carne sem ter que comer o percentual de soja, quem quiser ter alguma privacidade, porque geralmente quem tem ceticismo em um aspecto na vida, quem não aceita as verdades impostas por autoridade, que é uma falácia, em um aspecto da vida, por exemplo, as finanças, passa a não acreditar em falácias na religião, na saúde, em outros aspectos da vida. Então, agora voltando para essa questão do bitcoin, a gente precisa ter de dinheiro. Você acha que vai popularizar, vai ficar mais fácil, a gente também não vai ter o controle? A maioria das pessoas vão para o inferno. Fisicamente, a maioria das pessoas vão para o inferno espiritualmente e a maioria das pessoas vão para o inferno genético, fisicamente, eles vão ser exterminados. O lago de fogo é tudo, né? É um estado mental, é um estado espiritual e tem lugares que são lagos de fogo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não vai aceitar o bitcoin. Como a maioria das pessoas nem tem como aceitar o bitcoin, porque a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, né? Aristóteles e Platão demonstraram isso formalmente séculos antes de Jesus pisar nesse planeta, né? Inclusive, a história clássica da Ilíada é uma grande... a conclusão da Ilíada que era um texto, né? Que durante séculos o cara não soubesse de colo e não tinha nenhuma cultura é a mensagem de Jesus que é a paz através do perdão, não é isso? O senhor conhece a Ilíada, a história de Hércules e tal? O cara vai ali para o pé do cara e diz assim, você matou meus melhores filhos eu estou aqui para implorar que você deixe eu enterrar eles, né? Isso dá um enterro em vez de ficar humilhando os corpos deles aí o cara percebe e diz eu perdi meu amigo e esse cara enterrou os filhos, não é isso? Eu destruí o reino dele, desmoralizei tudo e tal esse cara que está sofrendo é não eu, né? Outro dia o Monarca apareceu na televisão dizendo, eu dei testa no diabo, eu perdi tudo, rapaz o cara jovem, com a renda absurda porra, como é que esse cara disse que perdeu tudo, bicho? Como é que esse cara disse que perdeu tudo? Porra, hein? É muito mimo, né? Tipo, você está com seus braços, suas pernas jovem, fluxo de caixa, morando nos Estados Unidos mas você não sabe o que é perder tudo, velho precisava de muita dor, velho você precisava de muita dor por isso que eu digo eu acho que o melhor pra Bolsonaro é ser só domizado na cadeia é a única maneira dele se arrepender dos crimes e dos pecados dele, bicho ele precisa disso sem isso ele não vai se arrepender tipo assim, talvez ele só seja salvo se ele enterrar filhos e for só domizado na cadeia tem pessoas que só aceitam pela dor, não é isso? Você já sabe que foi feito um recorte aqui, né? O quê? Você já sabe que nesse exato momento tem alguém fazendo um recorte disso Hoje é tudo recorte, né? Hoje é tudo um minuto Se o senhor me permitir terminar de responder a sua pergunta entre qualquer rede social minha enquanto ainda eu não vou tirar elas do ar mas eu vou parar de postar a partir daqui a 60 dias eu ainda tenho X, eu ainda tenho Instagram ainda tenho Telegram, bota lá arroba R3, o número 3, o número 8, TAO bota lá no meu linktree que tem lá links pra você ganhar pelo menos aí uns 300 reais de bônus pra conhecer plataformas os caras estão queimando dinheiro de Venture Capital pra que você conheça plataformas no Brasil e no exterior que você aprenda a comprar Bitcoin e se você quiser aprender a fazer ele em autocustódia de você poder memorizar o seu dinheiro da Polícia Federal, FBI qualquer autoridade do mundo entrar na sua casa e não tomar um centavo seu é o curso, o treinamento de autocustódia no site minhahonra.net bitcoinblackpill.com a gente ensina ali como você memorizar o seu dinheiro se seus filhos não lhe honrarem não vai tocar em um centavo o dinheiro seu nenhum juiz vai poder tomar um centavo seu e se você conseguir fugir fisicamente desse país você vai levar cada centavo se você for preso durante 30 anos você vai sair com o seu dinheiro em sua cabeça se você manter a boca dura Jesus disse, foi claro que nós seríamos perseguidos mortos e presos não é isso? ele nunca disse roubados se você for roubado por se opor ao diabo a partir de hoje é porque você não me ouviu você ignorou a minha mensagem de não permitir que os ladrões te roubem permitir facilitar que o ladrão te roube é ser comparsa com o ladrão nós temos o dever inclusive em flagrante derramar sangue em flagrante não é pecado de sangue do Êxodo 22 porque é nosso dever defender a nossa família e nosso patrimônio é por isso que o senhor está aqui estava defendendo a sua família não é isso? então vou aproveitar que você entrou não, que você entrou nesse tema você sabe que muita gente do mundo do Bitcoin vê a sua essa esse seu a dupla mensagem que você passa porque ele fala de Bitcoin e traz a evangelização são 33 halvenes até o último Bitcoin inteiro são 33 halvenes até o último Bitcoin inteiro tem diversas no primeiro ano tem várias no primeiro ano quando iniciou o Bitcoin até porque tem vários programadores inclusive que são ardorosos cristãos e tal tem diversas o Bitcoin ele é um token que serve para você pagar na rede do Bitcoin para fazer registros eternos em milhares de computadores perpétuos que somos nós tem lá as mensagens bíblicas e tal então como você responde a essas pessoas que eu acho isso sensacional entendeu? já falei o mesmo para você e para o Jaraguá nosso amigo Jaraguá que também tem esse perfil de levar as duas mensagens Jaraguá e o Bitcoinheiro do Manto tem mil vezes mais conhecimento teológico do que eu quem tiver interesse tem até um grupo chamado Evangelho Bitcoin do Jaraguá então e como você responde a essas pessoas aproveitando que está inclusive se Gugu tiver me ouvindo porque as pessoas acham assim eu estou advogando para essa galera eu quero que você responda para eles você sabe o que eu penso disso dizer o que? responder o que? como você responde a essas pessoas que acham que você deveria separar essas duas coisas? eu acho que eles deveriam ouvir outra pessoa a minha mensagem é essa quem quiser ouvir que ouça esse é meu dever meu mestre me ordenou mas você nem vai justificar? não, mas eu estou obedecendo o que Jesus disse eu vou obedecer a Jesus ou a eles Jesus ordenou prega toda criatura eu lhe ordeno ele disse isso ou não? sim inclusive em meu nome você vai beber veneno e não vai sentir nada não é isso que ele falou? você vai operar milagres maiores do que eu fiz aqui a igreja católica que ela fez não é um milagre maior do que o que aconteceu naquela época? hein? entendi quantos dispensários hospitais, creches existem hoje quantos casamentos batizados não estão sendo feitos hoje uma pessoa que não o bitcoin quando a pessoa adota o bitcoin explode a produtividade e a riqueza dela agora uma coisa que muda na psicologia de quem adota o bitcoin é uma coisa chamada preferência temporal quem não renuncia quem não é capaz de renunciar ao presente para ter uma coisa de valor no futuro não é capaz de ter uma reputação um casamento e muito menos uma religião todos os dias nós escolhemos entre ser bom e ser feliz quem escolhe ser feliz serve ao diabo é o telema não é isso? faz o que tu queres que é tudo da lei na Bahia tinha lá do Raul nós que servimos a Deus escolhemos a cada dia tentar ser bom melhor a cada dia mais próximo de Deus nós sabemos que nós não vamos chegar à perfeição nós não merecemos mas a salvação é uma graça merecida existir nesse planeta mesmo indo para o lago de fogo no final é uma graça merecida Deus é infinitamente amoroso nós mesmo que a gente deixe desistir agora que o lago de fogo não tenha nenhum sofrimento ou seja, só deixar desistir já não valeu a pena a gente inclusive nascer numa época só de comparar a nossa vida você preferia ter nascido há 300 anos atrás não ter papel higiênico corticoide minhas avós enterraram mais filhos do que tiveram você queria viver num mundo desse? o senhor chegou a enterrar filho, Fernando? não deve doer muito e você enterrar mais filhos do que você teve meu pai chegou a arrancar dente sem anestesia rapaz, eu acho que eu preferia arrancar dente sem anestesia do que enterrar filho eu estou falando dessa questão da anestesia é coisa nossos avós já passaram o diabo por causa disso e fora a escravidão violência doméstica era normal o pai espancar mutilar filho se vender filho escravo era legal há 150 anos atrás pagar dívida com a vida do filho está na bíblia décimo mandamento não é isso? do que o diabo é isso? não é?